Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Amados irmãos e irmãs, feliz Páscoa para você. Estamos aqui para juntos estudar e meditar o Evangelho que a Igreja nos apresenta para a Vigília Pascal. O texto se encontra lá em Mateus, capítulo 28, versículos de 1 até o 10, que nos diz assim. Depois do sábado, ao amanhecer do primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. De repente, houve um grande tremor de terra. O anjo do Senhor desceu do céu e, aproximando-se, retirou a pedra e sentou-se nela. Sua aparência era como um relâmpago e suas vestes eram brancas como a neve. Os guardas ficaram com tanto medo do anjo que tremeram e ficaram como mortos. Então o anjo disse às mulheres, Não tenhais medo. Sei que procurais Jesus, que foi crucificado. Ele não está aqui. Ressuscitou, como havia dito. Vim de ver o lugar em que ele estava. E de depressa contar aos discípulos que ele ressuscitou dos mortos e que vai à vossa frente para a Galileia. Lá vós o vereis. É o que tenho a dizer-vos. As mulheres partiram depressa do sepulcro. Estavam com medo, mas correram com grande alegria para dar a notícia aos discípulos. De repente, Jesus foi ao encontro delas e disse, Alegrai-vos. As mulheres aproximaram-se e prostraram-se diante de Jesus, abraçando seus pés. Amados irmãos e irmãs, eu sei que você já entende muito bem o grande mistério da ressurreição de Cristo. Mas eu quero te ajudar a entender o que é que esta leitura do Evangelho pode nos provocar no contexto pascal. Interessante você perceber que aqui fala muitas vezes do povo com medo, né? Mas eu quero atrair a sua atenção para o que aparece do versículo 8 em diante. As mulheres partem depressa, estavam com medo, mas correram com grande alegria para dar a notícia aos discípulos. Elas permaneciam com medo porque elas não entendiam muita coisa. Parece conosco. Eu não sei, por exemplo, qual dia de amanhã. Eu não sei o que Deus deseja para a minha vida, o que Deus preparou para o meu agora, por exemplo. Porém, elas partem embora tenham medo. E elas não partem com cara batida, com cara triste, mas diz aqui que elas partem com grande alegria. Isso nos ensina algumas realidades. Primeiro, eu não posso permitir com que o medo me paralise. Segundo, eu preciso anunciar com alegria. E é impossível não lembrar, por exemplo, do que o Papa Francisco, né? Traz na sua encíclica Evangelho e Gáudio. A alegria do Evangelho. Ele coloca, já na primeira parte da Evangelho e Gáudio, a ideia de que quando nós temos um encontro autêntico com Cristo, a gente não consegue guardar para nós. Eu não consigo guardar para mim. Eu, na verdade, pego essa alegria e eu quero anunciar para os outros com todo amor. É o que elas experimentaram. E aí, de fato, o próprio Jesus chega, elas agarram ele, mas em outras palavras dizem, Ei, é bom estar comigo, é um bem bom, muito legal, mas vão e anunciem. Amados irmãos e irmãs, o contexto pascal, ele nos aponta para o nosso batismo. E o batismo, ele nos leva a essa provocação de estar em saída. Sair do nosso comodismo para anunciar, para falar para o outro quem Jesus era, o que ele fez por nós, a graça que emana da cruz, da ressurreição e por aí vai. Por isso, eu convido você à luz desse Evangelho, para fazer essa meditação. Eu tenho anunciado e anunciado com alegria, ou tenho anunciado por obrigação, ou tenho anunciado sem estímulo. Como é que está o nosso anúncio? A Páscoa é isso, é essa saída para dizer ao mundo Cristo ressuscitou, mas não apenas com palavras, mas com a minha vida, com a minha alegria, com o meu jeito de amar. Por isso, não guarde para você. Grite com toda a sua vida, com toda a sua existência. Cristo ressuscitou. Aleluia! Que Deus te abençoe e uma feliz Páscoa para você e sua família. E eu te aguardo aqui no canal para os nossos próximos vídeos. Até mais!